Eu quero churro Eu quero churro Cheguei na balada Doidinha pra visitar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar O Neymar me chamou Diz que faz o chuchacha Perguntei o que é isso Ele diz que eu vou te ensinar É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Em Santos já comprou No Nordeste a mina faz No verão vai pegar Então faz o chuchacha O Brasil inteiro vai cantar Continuando os teclados Quero churro Eu quero churro Eu quero churro Churro Eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Cheguei na balada Doidinha pra visitar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar O Neymar me chamou Diz que faz o chuchacha Perguntei o que é isso Ele diz que eu vou te ensinar É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Em Santos já bombou No Nordeste as mina faz O verão vai pegar Faz o chuchacha O Brasil inteiro vai cantar Com o de anodos e clavos Quero churro Eu quero churro Eu quero churro Churro Eu quero churro Eu quero churro Quero churro 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 Eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Meu amor Era verdadeiro E o teu era pirata O meu amor Era ouro E o teu não passava De um pedaço de lata Meu amor Era rio E o teu não foi pago A uma fina cascata O meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um pirata It's my love It's my love Se botar seu amor Na mente Nele nem vai valer 1,99 It's my love It's my love Se botar seu amor Na mente Nele nem vai valer 1,99 Meu amor Era verdadeiro E o teu Era pirata O meu amor Era ouro E o teu não passava De um pedaço de lata Meu amor Era rio E o teu não formava Uma fina cascata Meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um vira-lata It's my love It's my love It's my love Se botar seu amor Na mente Nele nem vai valer 1,99 It's my love It's my love Se botar seu amor Na mente Nele nem vai valer 1,99 E o teu nem vai valer E o teu não dispõe É o teu eu Eu tenho que abandonar Eu tenho que abandonar Mas você também Também é um grande baixista Tá bom, Maicon Tá bom Vou te pegar de cheiro Te levar pro meu apelo E fazer o meu fim Até o dia amanhecer O meu fim é muito bom E é fácil de aprender É ir comigo Vamos que eu ensino pra você Enfim 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 Te pegar de jeito de leitar Para o meu apelo Te fazer Enfim 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 Em Viga, em Viga, em Viga, em Viga Vou te pegar de jeito, te levar pro meu atê Te fazer o Enfica até um dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quere comigo? Vamos que eu ensino pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, Enfica, Enfica E pegue, pegue, pegue Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai E boca bozosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você dá cheiranças de paz Essa mina tá molhando Essa vida dando mal E ela tá me provocando Já tá sempre Isso não vai precisar Não vai Ela é maravilhosa Com os olhos do marão O que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá, dança Comigo a garraginho Vem cá E você vai gostar Ela vai Diz assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais E seu irmão vai precisar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que bocadososa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você dá cheiranças de paz É cheiranças de paz É cheiranças de paz Vai que ela vem Minha tá molhando Me dá dando uma Tá me provocando Já tá sento Isso não vai precisar Não vai Ela é maravilhosa Com os olhos do marão O que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá 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 E você vai gostar Vem cá E diz assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai precisar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai E vou cá Vem cá Vem cá Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai E vou cá Vem cá Vem cá Eu quero mais Bota esse baixo pra gritar Eu tava pensativa Então fui no pagodinho Pra te encontrar Peguei meu caloquinho Pus de samba Bonitinho Pra te ver samba Vem, vem Quando a gente ama Eu te vi também Eu vou voar normal Eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Tudo vai te impressionar Se liga que o cantinho Pra te conversar Se eu tiver carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Tudo vai te impressionar Eu corto a luz dos olhos Você vai virar Jantar a luz de velas Pra comemorar Só um champanhe Se você topar Já comprei até Buquês de flores E uma roupa nova Pra te ver Rosas lindas De todas as cores Especialmente Dedicadas a você Se quiser azul do céu Te dou Só pra colorir O seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E o seu perfume É o que me faz feliz Eu tava pensativa Então fui no forrozinho Pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz o samba Bonitinho Pra te ver samba Vem Vem Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal Eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Tudo vai te impressionar Se liga que a Diana Pode conversar Se eu tiver carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Tudo vai te impressionar Quanto a luz dos olhos Você vai pirar Jantar a luz de velas Pra comemorar Só no Japão Se você trovar Já comprei até buquês de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas vindas de todas as cores Especialmente desde que eu adoro você Se quiser azul no céu eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou O seu perfume é o que me faz feliz O seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquês de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas vindas de todas as cores Especialmente desde que eu adoro você Se quiser azul no céu eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou O seu perfume é o que me faz feliz Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pensando em você na pia Ai que dó Ai que dó Se eu seguir vindo chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando eu me fez de drago embora Dizendo que só queria com sua vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era pensar Com o telefone na mão eu passava a hora Secava você no que fala quando chega até a hora Que você vou se ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizendo que se arrependeu E viu que o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora Só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pensando em você na pia Ai que dó Ai que dó Se eu te vivo chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Eu quero ver você sofrer Eu quero hein Tá aqui pra mim Tá aqui Ei Jano é só pra você hein Tá aqui Basta o pé de leite E o pai toma chá Colôsou no azeite E eu não arrumo a hora Gelada, tem que ser gelada, tem que estar nevada Não pode esfumar, pode ser enganado para uma gelada Tem que ser gelada, tem que estar nevada Não pode esfumar Esse é o M O céu bebe água, mãe toma café Vovó bebe garapé E eu já tô doidão pra tomar pé É, quem nem toma pé É, quem não sei ninguém Eu não arrego o pé Por isso eu tô doidão de tanto tomar pé É, quem nem toma pé É, quem nem tem ninguém Eu não arrego o pé E tá gerando um segredo, deslocando o meu livro É o mais É, quem nem toma pé 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 Sabe aquele gato que deixa toda mulher adababando? Quando ele chega na balada, geral fica desejando Já tá na minha Jamadinho Ele agora é o pai de manhã Ele agora é o pai de manhã Amiga, pode olhar, só não pode arrancar o pedaço Esse gato é meu, ninguém vai me roubar Amiga, pode olhar, só não pode arrancar o pedaço Esse gato é meu, ninguém vai me roubar Ele tá na minha, gamadinho Já tá na minha, chonadinho Já tá na minha, gamadinho Já tá na minha, gamadinho Ele agora é o pai de manhã Ele agora é o pai de manhã Ele agora é o pai de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é o pai de manhã De manhã, de manhã, de manhã É isso aí, o Jornal do Ciclados ao vivo Fazer um monte de sucesso pra vocês Obrigada pela somada Daqui a pouco tem a participação de Manézinho do Acordeão, daqui a pouquinho E banda backup também, daqui a pouco E é pra dançar o Jornal do Ciclados As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o duro Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça e dança com o duro As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o duro Não se canse agora, começou a festa Mexe a cabeça e sacode o duro Quem pode tomar a força e entra nas suas veias Fica quente, brudando a gente, perda o skin Incendeia, e quem pode parar isso aqui Esconde na sua cadeira, esse fogo de queima Por dentro e lembro, tudo me tempera As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta e sacode o duro Não se canse agora, começou a festa Baixa a cabeça e sacode o duro Balançar que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado É uma loucura que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai ficar parado É pra quebrar com o duro, vamos lançar Oi, 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 oi Seja moreno, loira, viva lançar tudo Oi, 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 oi E é sucesso Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menino, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga, massagem, vou adorar Gata, me liga, massagem, amalada, quero assistir com você Vou lá, até o sol ranhar Gata, me liga, massagem, amalada, quero assistir com você Na madrugada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar o tchei-se Que hoje vai rolar o tchei-se Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Com a chance E que hoje vai rolar Gato me liga, lança de chocalada Quero vestir com você no madrugada Dançar, pular Até o sol margar Gato me liga, lança de chocalada Juntar, seclar, jantar de madrugada Dançar, pular E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Todo dia acordo cedo Moro longe do emprego Quando volto do serviço Quero meu sofá Tá sempre cheio a condição Eu passo o pano e cego o chão A outra vez defeito até onde não vá Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra acuarar Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Passou a saqueira da parcela As filhas da patroa, nojenta e enrojada Só sabem explorar, não parem nada Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa do jantar Levo vidas de empreguete, eu pego excesso Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia eu compro apartamento, viro socialize Toda boa, vou comer, fica de viagem Levo vidas de empreguete, eu pego excesso Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia eu compro apartamento, viro socialize Toda boa, vou comer, fica de viagem Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero ver seu vato É sempre cheio a condução, eu passo o pão e encerro o chão A outra vez é feita, até hoje não vai Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acalcular Só vindo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra parar Minha colega quis botar, aplique no cabelo dela Gastou essa queda da parcela As filhas da patroa, nojenta e enzojada Só sabem explorar Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acalcular Só vindo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa do jantar Levo vida de empreguete, eu pego as sete Vem de semana, eu salto alto e vendo o que vai dar O dia eu compro apartamento, viro socialize Toda boa, vou como eu fico ativiada Levo vida de empreguete, eu pego as sete Vem de semana, eu salto alto e vendo o que vai dar O dia eu compro apartamento, viro socialize Toda boa, vou como eu fico ativiada Badá, badá, uéá Badá, badá, uéá Badá, badá, uéá Badá, badá, uéá É isso aí, gelo do teclado Obrigado 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 Obrigado